E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, eu não ia gravar esse vídeo porque eu tenho certeza que 99% das pessoas que assistem o meu canal já sabem que esse item não é do Egg Hunter. Mas algumas pessoas começaram a comentar nos meus últimos vídeos relacionados ao Egg Hunter falando que já existia, galera, um Egg, aí falava o nome, né? Não falava o nome, na verdade, mas falava que era um Egg vermelho. Então galera, eu creio que as pessoas estavam falando desse Egg porque alguns youtubers já gravaram alguns meses atrás, então eu estou gravando esse vídeo para essas pessoas que estavam com dúvida. Galera, infelizmente não é um item oficial do Egg Hunter, é um item do Roblox sim, porém não é, galera, do Egg Hunter. Vou traduzir aqui, ó, aqui até fala, ó, obtenha esse item exclusivo ao resgatar um código de um brinquedo Roblox. Mas quando as pessoas gravaram, galera, sobre esse item falando que era um possível item do evento, do Egg Hunter, ele não tinha descrição e não tinha nome. Então eu podia pensar que era, né? Mas aí já faz um tempo que isso aconteceu e tal, mas estou gravando uns vídeos para essas pessoas que estavam com dúvidas sobre esse item. Por isso que eu não gravei, tá, galera? Porque não era do Egg Hunter, tá bom? Então esse vídeo vai para essas pessoas. Não espero que esse vídeo tenha muito inscrito, muito visualizações e nem like, tá, galera? Eu não espero nada, só o seu comentário já é o suficiente para mim, só estou fazendo um vídeo aí só para... Um vídeo bônus, galera, eu não espero nada com esse vídeo, beleza? É só uma informação para quem estava com dúvida aí, tá bom? Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, nós se vemos, então, no próximo vídeo. Um vídeo bônus, galera, eu vou ficando por aqui, nós se vemos, então, no próximo vídeo.